Olá meus amigos e minhas amigas Aqui do nosso canal Hoje eu estou na cidade de Sorocaba Saí lá do sertão do Ceará E estou na cidade de Sorocaba Desde antes de ontem E olha aqui, vou mostrar uma coisa para vocês A nuvem formou A tempestade está chegando Vai começar a chover Olha essa árvore mais alta Com esses gás balançando Na casa do vizinho Ela já caiu uma parte Em um temporal passado Em questão de um mês E ela levou toda essa fiação Isso aí consta que é um pau-ferro Está aqui na casa do vizinho Olha esse tronco ali Olha onde ele rompeu ali Ele caiu Agora ele está balançando demais ali Agora pense Pense Num tempo Como é que está Nuvem pesada Não sei se vai despencar água ou não Mas aqui no sudeste Quando a tempestade vem Bota para atorar Eu acho que esse galho aí Não vai aguentar muito não Mas o medo nosso ali também É aquele pinheiro Que está também no Pinheiro do vizinho Eu fiz um short aí há pouco tempo Ali está pedindo Um raio Parece um para-raio Deus que me perdoe Só falta eu falar Caiu um bicho ali Ai, ai, ai Bicho feio aqui Bicho feio mesmo Olha isso Passarinho tudo dando Pipa na linha Linha na pipa, né Como diz o outro E eu queria mostrar para vocês Olha o que é isso aqui Já começou a cair uns pinhos Já começou a cair uns pinhos Olha lá Se Deus quiser não vai Caso aqui está precisando de uma reforma A gente já está fazendo Oh, nossa Ai Acendeu Descendo aqui Já começou a chover Já começou a cair água Eu aqui estou me arriscando Perto desse pinheiro É bom para tirar Essas cadeiras daqui Olha aí Olha o tamanho desse pinheirão O bicho está até envergado Para cá Na outra chuva Caiu uma árvore aqui também Na casa do vizinho Perto daquela ali E rompeu o muro Caiu do lado de cá De casa Mas olha isso Meu Jesus amado Vai despencar a água Vamos ver quando a água Começar a cair Vamos lá E eu vou mostrando para vocês Vai deixando o like Para nós aí Que a chuva começou a chegar Vou colocar essas cadeirinhas Para cair E nós vamos que vamos Porque vai chover Já começou Deixa eu fechar as coisas ali em cima Gente deixa o like Para nós aí Se inscreve no nosso canal Aperta o sininho A gente vai mostrando aqui De tudo um pouco Se a gente puder mostrar um pouco Da reforma que a gente está fazendo Na casa aqui A gente mostra também Mas eu quero voltar logo É para o meu Ceará E para minhas alagoas Voltando para Maceió Depois ir para Fazenda Maceió Fazenda E assim a gente vai É isso aí Deixa um like para nós Beleza? E vamos que vamos Já já eu mostro para vocês a chuva Eita Meu Deus